Música Louriana Antimor, Lavele, participa em reunião do Conselho Superior de Defesa na Segurança do Roto, Tamba Regra. Louriana Antimor, Lavele, participa em reunião do Roto, Tamba Regra. Louriana Antimor, Lavele, participa em reunião do Conselho Superior de Defesa na Segurança do Roto, Tamba Regra. Louriana Antimor, Lavele, participa em reunião do Conselho Superior de Defesa na Segurança do Roto, Tamba Regra. Louriana Antimor, Lavele, participa em reunião do Conselho Superior de Defesa na Segurança do Roto, Tamba Regra. Louriana Antimor, Lavele, participa em reunião do Conselho Superior de Defesa na Segurança do Roto, Tamba Regra. Louriana Antimor, Louriana Antimor, Lavele, participa em reunião do Conselho Superior de Defesa na Segurança do Roto, Tamba Regra. Louriana Antimor, Lavele, participa em reunião do Conselho Superior de Defesa na Segurança do Roto, Tamba Regra. Louriana Antimor, Lavele, participa em reunião do Conselho Superior de Defesa na Segurança do Roto. Louriana Antimor, Lavele, participa em reunião do Conselho Superior de Defesa na Segurança do Roto, Tamba Regra. Louriana Antimor, Lavele, participa em reunião do Conselho Superior de Defesa na Segurança do Roto.